O que aconteceu até agora, diz Nietzsche, aforismo 203, para além do bem e do mal, foi que aquilo a que chamamos história tem sido sempre apenas o domínio do acaso, do caos, o capricho, como lhe chamou. Ou seja, nós fomos sempre, ao longo do tempo, ao longo da história, sendo condicionados pelos tais mecanismos sociais que disciplinam e que cultivam certos tipos de vida pulsional. A história, como Nietzsche a vê, é, neste sentido, uma contínua produção de tipos, tipos humanos, sem que haja uma lógica, nesta produção contínua, e, sobretudo, sem que haja um controle humano. Nós fazemos normas, mas somos mais controlados pelas normas do que controladores das normas.